É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor.